Paz do Senhor querido, seja bem-vindo ao canal Supremo Adorador. Se você é novo por aqui, eu queria te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações. Por favor, deixe seu like, assim você vai estar nos ajudando demais. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao quadro Notícia da Semana. Rapaz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu me chamo Felipe Bernardino. E se você quer aprender mais a respeito de pregação, como fazer uma pregação do início ao fim, passo a passo, em aulas completas que nos ensinam a respeito disso, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Independente se você é uma pessoa que já prega ou que está começando a pregar agora. Se você já cursou teologia ou não, se você conhece muito da Bíblia ou não. Então, eu tenho certeza que o curso Pregador Qualificado te ajuda nesse processo. E como resultado, você vai ser capaz de ministrar uma pregação autêntica, uma pregação cristocêntrica, que realmente transmite a verdade. Deus vem sim. Ele vem falando através dos seus servos que vai voltar. E muitos que estão no pecado e zombando de Cristo vão ficar. Recentemente, o apresentador Siqueira Júnior falou sobre os ateus e o carnaval. Vejam o vídeo e logo após, vejam o que Deus falou através do pastor Carlos Alberto. Assista até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Senhoras e senhores, eu não posso deixar de falar. Se alguém também está falando, eu agradeço. A gente tem que propagar isso. Pode tirar essa imagem? Pode tirar. Temos que propagar. Nós que fazemos comunicação nesse país, temos que propagar diariamente, independente. Porque eu estou vendo agora muito ateu se convertendo, lembrando que Jesus existe. Agora é que eu estou vendo. Porque zombaram tanto no carnaval de Deus, de Jesus, na parada gay, tiraram tanta onda com nossa religião, com nosso Jesus, com nosso Deus Todo-Poderoso. Fizeram tanta presepada no Natal, aquele Porto dos Fundos, chamando Jesus de gay. Fizeram tanta presepada, eu só espero que você, que participou, achou lindo, engraçado, daquela palhaçada, daquela mulecagem de vocês. Eu espero que você não precise. Que ele vai ter dó de você. Ele é soberano e é bondoso. Ele vai ter dó de você. Quero ver você agora. Você mesmo. Aquele criador do Satanás matando Jesus no carnaval. Aquele que enfiou o crucifixo no caneco, na parada gay. Aquele pessoal do Porto dos Fundos, mexeram tanto com Jesus Cristo, mexeram tanto com Deus, nosso Deus. Mexeram, mas mexeram. Será que agora vocês vão repensar? Será que agora é hora de dizer, meu Deus, meu... A gente só lembra, a gente não, muitos só lembram na hora da dor, né? Enquanto estiver tudo bem, meus amigos valem tudo. Na hora da dor, meu Deus, o que é isso? Meu Jesus, é igual polícia, bombeiro, viu fogo, lembra, limpa o bombeiro, né? Uma briga, limpa a polícia. Eu volto já. Assistam agora a profecia com o pastor Carlos Alberto. Deus abençoe. Veja o vídeo. Tem criança chorando dentro de casa, tá clamando, pai. Tem mulheres que estão aí implobadas em colchor. E tá para dar a candara da féia. Ai, xinibirigou, podocou-via. Ai, tete, 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 mandou colchor em mim, cara, balabala, balabala, chovia. Olha aí o Espírito de Deus agindo. Olha o Senhor de cama na vacéia. Olha a espada desempanhada. Olha aí. Olha Deus rependendo. Ai, derreste a namana racia. Deus vai confundir a ciência. O homem tá esperando por um pico na racéia e me cantou com a manassúbia. Mas o Senhor é Deus pra mudar essa situação. O Senhor é Deus de cama na vacéia. Para dar um basta a manassúbia. Para dar um basta a manassúbia. E operando o Senhor. Quem pedirá? Vai, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos. Entra, entra, entra dentro dessa casa, pai. Entra, Senhor, nesse condomínio. Entra nesse pédio. Entra nessa casa. Entra nessa comunidade chamada favela. Levanta os profetas agora, pai. Tem profeta. Tem profeta sendo levantado no mundo agora. Tem crianças que Deus vai colocar palavras na boca. Vai ter mulheres e homens que vão ter sonhos e derra. Suba a Deus. Vai revelar a sua glória. Termicoubia. Naravachoubia. Por amor da sua noiva. O Senhor manda dizer que vai dar um basta. Vai ter misericórdia. Neblou, kixiri. Abadaram, amanturik, kixi. Viatubi, tekevian. Teblastu, iricomandarabashorimikandarabalabalabaxéias. Oh, o Espírito de Deus. Vai agindo, Senhor. Vai agindo, Jesus. Vai agindo, o Espírito de Deus. Vai agindo. Ramanássia. Tecanecovassoubado, corobadabalabalaxumiendarabalabalabas. Ui, diria, sou. Aramandarokia, súbia. Tem fogo. Tem fogo descendo da glória. Tem fogo descendo. Tem fogo descendo. Tem enfermo sendo curado. Olha aí. Tem anjos entrando nas UTIs. Terra. Subi, diria, subi, crevia. Olha aí. Vai ter médico que vai ter visão no mundo. Vai ter médico que quando entrar para ver o paciente vai ver o anjo do lado dele. Terra. Debiti, te, te, te. Oh, Deus. Vai dar sinais por essa manarra. Saia por essas nações. Deus vai revelar o seu poder, a sua glória. Para mostrar que quando o homem pensa que não tem mais jeito. Que a ciência não conseguiu resposta. Deus entra como impossível. Amanácia. Terribeou. Fala, balaba, choro. E me cantava reclamando. Eu vejo chamas de fogo acendendo. Eu vejo pessoas como se tivesse uma fela na cabeça. Eu vejo labaredas de fogo do Espírito descendo na cabeça de muitos por este mundo afora. Olha a chama do avivamento. Olha a chama do desperdamento. Olha a chama do renovo. O Irã vai ter que reconhecer que o Senhor é Deus. Terra é Rébia. Olha aí. O Oriente vai ter que ver a glória de Deus. O Oriente vai ter que saber que Ele é Senhor e que não há outro. O Oriente vai ter que ver a glória de Deus. Olha aí. O Senhor passeando em Dubai na Iba da Ásia. Olha o Senhor passeando na Índia. Olha aí. Andá. Beberiria. Somanecôvia. Olha aí. Terra é subida. Comante ou rosôvia. Olha aí. Olha a sinta glória. Vai sendo tocado. Vai ser tocado. Estenda a tua mão. Profetiza sobre a tua nação. Profetiza sobre a tua cidade. Profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre o teu país. Profetiza, filho do homem. Terrai. Ibi de canto. Eu comandava a chúbia. A Itália. Tutibene. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É Hermicôvia. É Espanha. É Espanha. É Espanha. E Minicôvia. O Senhor é rei que reina eternamente. E Minicôvia. É Espanha. É Espanha. É Espanha.